É hora dele, The Punisher, um dos... eu não sei dizer se ele é o que, herói? Ele é anti-herói? O que ele é? Vilão, cara? Agora eu fiquei na dúvida, porque eu não acompanho esse personagem aqui, mas vocês digam aí nos comentários o que esse cara é, se ele é vilão, herói ou anti-herói. Mas enfim, está aqui homenageado porque realmente o personagem é muito emblemático, um dos caras mais conhecidos das séries aí que estão tendo agora e da própria Marvel em um trabalho totalmente feito à mão, cujo qual eu tenho dois minutos para falar, nada mais do que dois minutos e eu vou dizer o que? Que é um trabalho totalmente feito à mão, com materiais reciclados, que é a nossa filosofia de trabalho e inclusive sem utilização nenhuma de energia elétrica. Quase nenhuma, é 0,01% de energia elétrica usada para fazer este trabalho aqui, que resultou num dos meus xodós. A nuance de cores realmente me deixou bem intrigado e gostei demais do resultado final, vamos dar um zoomzinho aqui rapidinho. Essa câmera está realmente estranha, você manda ela dar o zoom, ela tira o zoom, ela está começando a ter vontade própria. Enfim, teimosias à parte, vamos aqui para o detalhe do Punisher, ou Punisher, ou como você quiser falar, dependendo do seu grau de inglês. Mas está aí um resultado bem legal, uma textura interessante, interessante que eu gostei demais do resultado final, e é claro, as imagens em detalhe do Punisher vão estar, já estão aliás, inclusive no nosso site, e assim que acabar o vídeo, se você ficou curioso, meu amigo ou minha amiga, você corre e vê as imagens em detalhes no nosso site. E esse trabalho aqui, eu vou me repetir, mas é um dos xodós. Esse aqui realmente ficou muito legalzinho. Vamos dar um, tirar o zoom aqui. Mais uma homenagem a um personagem da Marvel, e dos desenhos, dos Netflix da vida, e vamos aí, continuando aí, e fazendo os trabalhos artísticos, e reciclando, porque reciclar é tudo, nosso tempo acabou, um abraço para quem não conhece, tchau, e visita nas imagens.